Em nossas vidas, muitas vezes somos limitados por barreiras invisíveis criadas por nossas próprias mentes. Essas barreiras nos impedem de ver o mundo como ele realmente é. A realidade vai muito além do que podemos enxergar com nossos olhos ou tocar com nossas mãos é também sobre aquilo que sentimos e como compreendemos essas sensações. Você já se perguntou como é possível ver o invisível? Neste vídeo, vamos explorar como o pensamento em quatro dimensões pode revelar uma nova perspectiva de existência, capacitando-nos a entender o mundo e a nós mesmos de forma mais profunda. A importância do desejo e da intenção. No coração da percepção humana está algo especial, o desejo. O desejo atua como um espelho que reflete quem realmente somos. É a força motriz que nos impulsiona a buscar o que queremos na vida. No entanto, é crucial que esses desejos sejam puros e venham de um lugar de bondade e crescimento pessoal, e não de egoísmo ou de aspirações meramente materiais. Quando nossos desejos são alinhados com a intenção de promover mudanças positivas e crescimento, eles se tornam caminhos para verdadeira sabedoria e iluminação. Sem desejos, é como tentar manter uma vela acesa sem ar, a chama simplesmente não queima. Mas quando nossos desejos são verdadeiros e brotam de intenções genuínas, eles se transformam em uma força poderosa que pode moldar nosso destino. Meditação, o caminho para explorar o eu verdadeiro. A meditação é uma ferramenta poderosa para explorar e compreender nosso verdadeiro. Ela nos ajuda a perceber que somos muito mais do que corpos físicos, somos almas vivendo dentro desses corpos. Nossa consciência não está presa aos limites do tempo e do espaço. Existem várias histórias de pessoas que experimentaram eventos em meditação antes que eles acontecessem no mundo físico. Isso sugere que a vida pode seguir um plano ou padrão que existe em outra dimensão, uma dimensão além do nosso entendimento usual. Se conseguimos visualizar acontecimentos futuros durante a meditação, isso implica que esses eventos já estão estabelecidos em algum lugar dessa quarta dimensão. O poder de moldar o futuro Uma das perguntas mais comuns, é possível mudar o futuro? A resposta é um retumbante sim. Quando tomamos uma nova decisão, é como se estivéssemos escolhendo um caminho diferente em uma encruzilhada. Esse novo caminho leva a um futuro que se alinhe à mudança que fizemos. A flexibilidade do destino humano é incrível. É como a água que flui em direções diferentes dependendo das escolhas que fazemos. O mais fascinante é que nossas vidas são moldadas mais pelas nossas crenças e sentimentos do que por nossas ações. A imagem que temos de nós mesmos, como se víssemos nosso reflexo em um espelho, influencia profundamente cada aspecto da nossa vida. Por exemplo, se começamos a nos ver como pessoas mais fortes ou mais gentis, nossas ações passam a refletir essa nova imagem. Essa mudança de perspectiva cria um ciclo em que nossas experiências reforçam essa imagem, moldando um novo futuro. A visão espiritual do tempo e da realidade A mente carnal foca apenas no que podemos perceber com nossos sentidos, enquanto a mente espiritual nos permite ver as coisas de uma perspectiva mais elevada. Existe um provérbio que diz o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Isso significa que, quando enxergamos o mundo apenas pelo que está acontecendo no momento, o passado e o futuro parecem irreais. Contudo, ao adotar uma perspectiva espiritual, entendemos que passado e futuro são tão reais quanto o presente. Para a mente espiritual, uma ideia ou sentimento não é apenas uma abstração, é algo concreto e significativo. O que muitas vezes nos impede de compreender essas realidades invisíveis é a dependência excessiva de nossos sentidos. Para realmente ver o invisível, precisamos desviar nosso foco do que os sentidos nos dizem e concentrar nossa atenção nos pensamentos e sentimentos. Isso nos permite criar imagens mentais tão vívidas que parecem reais. Praticar essa habilidade é como entrar em um estado de foco profundo, onde as distrações externas são ignoradas e nos perdemos em uma realidade que queremos vivenciar. A chave está em imaginar o que queremos com tanto detalhe que começamos a sentir que é real. A importância da participação ativa na visualização. Quando imaginamos um evento futuro, é importante que não sejamos apenas espectadores. Precisamos nos ver como participantes ativos da cena. Por exemplo, se você sonha em ser promovido no trabalho, imagine-se recebendo as felicitações e apertando a mão de um colega. Essa participação ativa na imaginação faz com que o sonho deixe de ser algo distante e se torne uma experiência presente. O segredo para moldar o futuro Para criar um futuro desejado, precisamos manter essa imagem imaginada até adormecer. Visualize como seria ter seu desejo realizado e sinta essa sensação como se fosse real. Com a prática, você verá essas experiências imaginadas se manifestarem na realidade. Alimente sua mente com pensamentos positivos e afirme crenças que, mesmo que ainda não pareçam verdadeiras aos seus sentidos, só precisam ser verdadeiras para você. Quando você aceita plenamente essas ideias, seu corpo, mente e espírito trabalham em conjunto para torná-las reais. Imaginação, a base da fé e da esperança A imaginação é um recurso incrivelmente poderoso que todos possuímos. Com ela, podemos criar qualquer realidade que desejarmos. Pense na imaginação como a base da fé e da esperança. É através dela que construímos e mantemos nossa visão do futuro. Muitas das descobertas e avanços da humanidade começaram como ideias na mente de alguém. Inventores, artistas e pensadores moldaram o mundo partindo de uma simples faísca de imaginação. Quando nutrimos essa habilidade, desenvolvemos a capacidade de ver além do visível e moldar nossa própria realidade. O segredo está em acreditar com tal intensidade que as barreiras da dúvida se dissolvem. Imaginamos não apenas como espectadores, mas como criadores ativos, com o poder de manifestar nossas visões e transformar o impossível em possível. Gratidão. Namastê.